Aula de Filosofia Aula de Filosofia Vamos lá no ano, caderno 2, a nossa apostila, caderno 2, é o módulo 5, e o tema é sonho e realidade nesse quarto bimestre. Só acredito vendo, ou preciso ver para crer. São expressões muito presentes no cotidiano. Elas manifestam, ao mesmo tempo, dúvida e desejo de certeza. Se sustentam na convicção de que só é possível acreditar naquilo que está ao alcance da nossa percepção visual. E com certeza fica mais fácil a gente acreditar em algo quando eu posso contemplar através da nossa visão. Isso é fato. Aqui está um quadro, uma pintura, pintura artística. O nome dessa pintura é A Incredulidade de São Tomé. É pintura do artista argentino Antônio Martinense. É interessante que Tomé, de todos os apóstolos de Jesus, Tomé não acreditou na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo logo da primeira vez onde Maria Madalena, João e Pedro tiveram essa experiência de ver Jesus ressuscitado. Principalmente Maria Madalena, foi a primeira mulher a ver Jesus ressuscitado. Ele não acreditou. Ele achou, de repente, estava todo mundo delirando. E daí vem essa frase, né? Eu só acredito vendo. E aí todos já sabem da história que Jesus apareceu para todos os apóstolos e chamou Tomé para tocar nas suas chagas, nas suas feridas. Tomé precisou dessa experiência de ver para crer. E muitas das vezes nós também acreditamos em determinadas realidades, se eu puder ver. Ok? Então esse tema que vai trabalhar hoje, em realidade, ele vai falar sobre um grande filósofo francês chamado René Descartes. E nós vamos trabalhar nesse módulo 5, um pouco dessa questão sobre a realidade. Aqui tem uma discussão na página seguinte, que é a página 8, onde ele vem dando uma introdução aqui, no caso nono ano, né? E se Deus quiser, próximo ano vocês vão entrar no ensino médio. Mas vamos supor que a escola, o diretor ou a diretora fale, ó, tudo que vocês aprenderam está tudo errado. Vocês vão ter que voltar de novo. Lapo fundamental desde o quinto ano para compreender e entender tudo de novo. Porque tudo que vocês aprenderam até agora está errado. Nossa, ia causar um transtorno tremendo na vida de vocês, né? E algo parecido ocorreu. Aqui nesse parágrafo, vem relatando isso. Aconteceu lá no final do século XVI, a descoberta e avanço das ciências, sobretudo na física e na astronomia, tornaram ultrapassadas as explicações sobre a natureza, e até então eram aceitas como verdadeiras. Esse período ficou conhecido como Revolução Científica e prolongou-se até o século XVIII. Na época dessas primeiras descobertas científicas, o filósofo francês René Descartes propôs a seguinte questão. Como posso ter certeza de que o que eu sei é verdadeiro? Logo abaixo, nós vemos aqui uma pintura, né? Onde Galileu Galilei vai ao Senado e o Senado veneziano vai mostrar uma grande descoberta naquela época, porque era usada muito para a guerra, né? O telescópio. E a gente já sabe dessa história, que ao apontar o telescópio para o céu, ele consegue ver de uma forma mais nítida as estrelas, alguns planetas, e aí se abre uma nova dimensão para um novo mundo, né? Que é o espaço. Tá ok? Vamos dar sequência então. Logo depois, na página 10, perdão, na página 9, temos alguns exercícios. Eu vou pedir para que vocês somente façam esse exercício aqui, ó. O número 1. Nós vamos fazer o número 1. Porque esse seguinte aqui, ele é... Esse daqui e esse daqui, é uma questão que seria interessante fazer em sala de aula. Como não estamos em sala de aula, não vamos fazer esses dois aqui, só vamos fazer esse daqui, que vocês vão colocar na sua própria postila e preencher, tá? Ele vem falando assim, reúna-se com três ou quatro colegas, aí a gente pode fazer pelas redes sociais, WhatsApp, e cada um vai ter uma opinião própria para poder colocar ali. Pode ser a mesma opinião do seu amigo, enfim. Vocês estão buscando, né? Um entendimento entre vocês. E juntos, realizem o seguinte passo. Lembre-se que é bom ler a introdução aqui, você conseguir responder aqui. Ele pergunta aqui, ó. Cada integrante do grupo deve escrever em um papel uma afirmação sobre algo que tenha 100% de certeza de que é verdadeiro. Tá? Então, cada um vai escrever algo que você tem que ter 100%. Vou dar a dica de um somente. Posteriormente, como eu faço, eu vou fazer a correção. e vou dar a minha resposta para vocês. Um mais um são dois. Isso é fato na matemática. Aqui na China, no Uruguai, no Paraguai, nos Estados Unidos, no Canadá, na Arábia Saudita, em Dubai, um mais um é dois. E isso não tem como negar. Isso trata de uma afirmação irrefutável, né? que, ou seja, é verdadeiro e ponto, tá? Eu dei a dica de uma. De uma, algo que eu sei que é verdadeiro, a questão da matemática da exata, tá? E aí nós vamos partir. Esses dois aqui não precisamos fazer, tá? Somente esse aqui. A número dois, discuta com seus colegas e você vai responder a A, a B e a C. A letra A é uma resposta pessoal, tá? A letra C, a letra B, perdão, também é uma resposta pessoal. E a letra C, também é uma resposta pessoal. Não tem dificuldade. E lembrando que eu vou responder, corrigir, melhor dizendo, sempre na aula posterior, tá? Vamos lá, então, agora para a página número nove. Na página número nove tem um poema de Carlos Dumont de Andrade. Vocês vão ler com calma e logo depois vai ter as perguntas, as provocações, tudo referente ao poema de Carlos Dumont de Andrade. Então, na número três, na número quatro e na número cinco são respostas pessoais. Mas lembrando que o poema que fala sobre o sonho, né? Carlos Dumont de Andrade vai te dar o embasamento para você responder. A três, a quatro e a cinco. É pessoal. A um e a dois tu vai conseguir tirar daqui a resposta, tá? Tá? Lá na página onze, temos um texto aqui, é, compreensão, em busca de uma base sólida. Em busca de uma base sólida, a partir da qual pudesse reconstruir o conhecimento abalado por tantas transformações, René Descartes tomou como sua primeira tarefa identificar as fontes de todos os erros ou enganos que possamos cometer no entendimento do mundo. Nessa busca, definiu três principais fontes de erros. Leia o texto a seguir. Dentro do texto que vem logo abaixo, você vai conseguir identificar as fontes que vão nos levar a enganos e, com certeza, na questão dos erros. E aí eu vou colocar aqui para vocês quais são essas fontes que vocês vão achar porque vai vir logo abaixo a pergunta referente quais são essas fontes. Aqui, nesse pedaço aqui, você vai encontrar uma, ok? Vamos lá, então. Eu vou, eu estou marcando aqui para vocês uma das fontes de erros possíveis segundo o René Descartes, tá? E uma delas é o sentido que vocês vão ver aqui nessa parte aqui que eu grifei. Quais são os cinco sentidos que podem nos levar a possíveis erros? olfato, paladar, audição, visão e o tato, ok? Logo aqui abaixo vamos encontrar mais outra fonte que pode nos levar a possíveis erros. Tá aqui, ó. D aqui, ó. Começa aqui. Vai até aqui, ó. No caso, é o sono, né? O sono, o sono, a vigília, né? A vigília do sono, né? O sono são coisas que podem nos levar a possíveis erros, né? achamos que estamos interpretando o mundo real e às vezes estamos sonhando. É bom ler o texto todo, mas eu vou, já estou mostrando você onde você vai encontrar a fonte desses erros possíveis, né? Segundo René Descartes, pode nos tirar de uma realidade. E logo depois, que é o terceiro, né? Ele fala desse certo gênio maligno, não menos ardiloso, enganador, do que poder, do que poderoso, que empregou toda a sua astúcia, toda a sua indústria, perdão, de enganar-me, né? Que nos induz ao erro, né? Ele coloca aqui essa terceira fonte como algo que possa nos levar a possíveis erros, né? E logo aqui vem a pergunta que você vai colocar não a frase toda, tá? Essa daqui é o gênio maligno, segundo ele. Dessa que eu marquei aqui para vocês é o sono, né? Ou a vigília. Estou tirando até a resposta. E esse daqui são os sentidos. Essa que eu achei aqui logo na primeira, tá? na página na página 12 temos também mais um pouco falando sobre Descartes, o discurso do método. Logo depois vocês vão responder segundo o texto, ok? E aqui na número 3 vem fazendo a pergunta qual é a relação entre eu, pensamento e consciência? Lembrando que aqui fala sobre aquela célebre frase de René Descartes que ele fala eu penso eu logo existo. Aqui vocês vão colocar qual é a relação? É a mesma relação? É algo que trata de uma unidade? Pensa direitinho que você vai responder. A resposta não é grande não, tá minha gente? Só que perguntar qual é a relação entre eu, pensamento e consciência, tá? Ela é uma unidade? É algo só? É uma coisa só, melhor dizendo? Coloque a resposta aqui e na próxima hora eu vou estar fazendo a correção. Na página 13 vem falando sobre solipsismo e aqui dentro do dicionário vem falando que é solipsismo doutrina segundo a qual só existe efetivamente o eu e suas sensações sendo os outros entes entre parênteses aqui, seres humanos e objetos como participes e participa daqui ao lado como participantes da unicamente pensante meras impressões sem existência própria e aí vem a provocação entre as ideias de Descartes estudadas até agora qual pode contribuir para uma atitude solipsista? Justifique então você vai conseguir responder porque você já tem o embasamento desses dois textos que tem do René Descartes na página 11 e na página 12 a resposta aqui também não é tão grande ok? Entre as ideias de Descartes estudadas até agora qual pode contribuir para uma atitude solipsista? Aqui você já vai conseguir até colocar aquela célebre frase de René Descartes né? Qual só existe efetivamente o eu em suas sensações? Lembrando você vai ter que justificar você vai colocar aqui tá bom? A resposta já estou dando a dica aquela célebre frase de René Descartes e você justificar o que que ela contribui para uma atitude solipsista ok? Lá na página 14 na página 14 tem uma experiência que você tem uma introdução aqui e aqui vem falando sobre algumas experiências né? De coisas que você pode ter interpretado através de sonhos né? Ou algum tipo de intuição e aqui pede para que você relate ou invente algum tipo de história que tenha alguma experiência que tenha tenha ouvido enfim e coloque aqui não é algo obrigatório é se eu lembrar de alguma eu vou colocar aqui a minha a minha resposta mas aqui nessa página 14 não é algo obrigatório porque de repente você não tenha nada eu 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 gosto de assistir filmes de de ficção científica então tem filmes que às vezes nos dão embasamento se você quiser colocar eu dou a dica do Matrix do ano de 1999 e o filme A Origem de Leonardo DiCaprio são esses dois filmes aqui do Leonardo um é do Leonardo DiCaprio A Origem Leonardo DiCaprio e o outro Matrix fala um pouco dessa de uma realidade paralela ok e logo depois na página na página 15 na página 15 vem mais uma vez o René Descartes ele procurou desenvolver um método seguro para se chegar a um conhecimento verdadeiro que pudesse ser expresso por meio de ideias claras como penso logo existo descrevendo seu método Descartes dividiu em quatro regras ou etapas sucessivas ele coloca aqui a regra da evidência a regra da análise a regra da síntese e a regra da revisão e aqui vem dando uma introdução sobre a questão das fake news como eu posso saber se essa notícia ela é falsa ou verdadeira porque às vezes nas redes sociais tudo que chega para nós e às vezes é muito bem montada elaborada ela acaba dando a impressão que é algo verdadeiro mas René Descartes dá a pista aqui para descobrirmos através desse método o que é realmente verdadeiro algo que esse conhecimento que está chegando para nós é algo verdadeiro e aqui vem a provocação de que forma as quatro regras do método de Descartes podem ajudar as pessoas a lidar com notícias cotidianas vamos focar nessa questão fake news você vai colocar aqui e justificar a regra essa daqui e você vai justificar o que faz você saber se aquela notícia ela é verdadeira ou falsa não é difícil porque René Descartes já coloca aqui ler a introdução aqui e você vai conseguir responder aqui até mesmo se tiver algum exemplo de alguma notícia fake news que não seja verdadeira mas por um bom tempo ficou sendo colocada como fato verdadeiro e depois descobriram que não era um fato real verdadeiro ok lembrando que eu vou avaliar vocês sempre com as duas perguntas que eu deixo lá na plataforma do Plural Maestro um abraço até mais fiquem com Deus até a próxima aula Deus os abençoe um abraço um abraço tchau tchau tchau